A lei Maria da Penha, na verdade, ela não tem proteção total às mulheres, né? Inclusive, assim, cada hora que a gente liga a TV tem uma mulher sendo morta e eu tenho medo de ser mais uma dela. O depoimento é da dona de casa que tem 30 anos e tem medo de ser identificada. Ela conta que o ex-marido, com quem viveu 10 anos e teve dois filhos, liga e manda mensagens ameaçadoras todos os dias. Sempre teve agressões e eu nunca tive como denunciar porque eu sempre tive medo. Ninguém iria acreditar também, né? Porque, assim, ele parecia ser uma pessoa tranquila, né? Até um certo momento. E depois teve as agressões. O casal está separado há dois meses. A mulher já fez três boletins de ocorrência por causa das ameaças e está com medida protetiva contra o ex, que, segundo ela, zomba da lei. Ele dizia que medida protetiva não vale nada e que várias mulheres já foram mortas com medidas protetivas no bolso. Então, aí o medo vem aí, né? Porque isso aí a pessoa pode fazer qualquer coisa, qualquer hora, né? Não tem medo até de andar na rua. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os pedidos de medida protetiva têm aumentado em todo o Brasil. No ano passado, foram concedidas 236 mil medidas contra 194 mil em 2016. Mas, mesmo com a lei, as mulheres continuam sendo vítimas dos agressores. De janeiro a março deste ano, 346 mulheres foram vítimas de homicídio e tentativa de homicídio em Minas Gerais. Só em Belo Horizonte, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, foram 31 casos. Em menos de 10 dias, duas mulheres que tinham medida protetiva foram assassinadas em BH pelos ex-maridos. Nessa terça-feira, a advogada Monalisa Camila da Silva, de 36 anos, foi esfaqueada no pescoço dentro do escritório onde trabalhava, no bairro Betânia. O suspeito, Flávio Santos da Silva, de 37 anos, foi preso por feminicídio. A Urenir Andrade de Souza, de 44 anos, também foi morta a facadas enquanto ia para o trabalho no bairro João Pinheiro. O ex-marido, Jesuíno Franco, também de 44 anos, não aceitava o fim do relacionamento. A violência contra a mulher, é muito importante a gente frisar que não é apenas a violência física, seria a ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, sofrimento físico, psicológico, patrimonial, sexual, no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Segundo a delegada, a lei conseguiu avanços nos últimos anos. Flavias, de fato, ter tornado uma ação penal pública incondicionada, ou seja, independente da vontade da vítima, também a autoridade policial poder representar por uma prisão preventiva, e neste ano, inclusive, teve uma evolução pelo artigo 24-A, que foi acrescido nessa lei, ou seja, a partir do momento que o agressor venha a descumprir as medidas protetivas, ele pode ser preso, inclusive, em flagrante delito. O essencial é que, de forma conjunta com as autoridades policiais, com a polícia civil, a vítima também rompa com esse silêncio, até para evitar um eventual feminicídio.